Na delegacia, a menina estava nitidamente bastante abalada. Não conseguia falar sobre o caso. As mãos inquietas mostravam o nervosismo de quem tem apenas 11 anos e foi molestada sexualmente dentro do ônibus do transporte coletivo quando ia para a escola. Ela estava na companhia da mãe, que ficou revoltada com tudo o que aconteceu. Pelo fato de ter muitos passageiros, nós entramos no ônibus, alguém cedeu a poltrona para mim e o pequeno sentar e ela ficou em pé próximo à porta. E aí ele entrou e ficou próximo a ela também. Estava bastante lotado. E aí eu só ouvi quando ela me chamou chorando para ir socorrer ela que ele estava esfregando nela, estava com o órgão para fora e esfregando nela. O suspeito é um funcionário público de 48 anos, pai de seis filhos. Ele negou que teria molestado a menina e contou uma outra história que não convenceu os policiais. Eu não fiz isso, não tenho costume. Eu vesti com um campeonato de criança no Parque Ateneu, quem me conhece. Se tiver alguém que eu já fiz isso, vai me acusar, entendeu? Nunca fiz isso na minha vida. Foi uma fatalidade. Eu não encostei meus álbios de mitar nela, não. No momento da detenção dele, ele ligou que tinha ido no banheiro e que tinha esquecido o zíper aberto. E dentro do ônibus lá, quando ele viu a situação lá, ele foi fechar o zíper. Realmente é ruim a situação, se trata de uma mocinha, uma menor, né? Ser molestado desse jeito dentro do ônibus aí não é bom. Os passageiros que estavam no ônibus ficaram revoltados e ameaçaram o lixar o suspeito, que foi detido pelas pessoas até a chegada da polícia. Aqui na delegacia, ele afirmou que é alcoólatra e que bebeu antes de entrar no ônibus para ir ao trabalho. Mesmo negando o crime, ele foi autuado por estupro de vulnerável. Ele fala que não ficou com o órgão genital à mostra, que seria a carteira dele. Mas diante de tudo que foi relatado, pela própria convicção da vítima, da mãe da vítima, de outras pessoas que estavam no veículo, transporte público, não existem dúvidas acerca da prática do ato que ele cometeu. Segundo a titular da delegacia da mulher, infelizmente casos como esse são mais comuns que se imagina. É muito importante que todos nós, todas nós mulheres, que um dia passemos por isso, ou que já passamos por isso, que a gente realmente denuncie essas agressões. É uma forma que a gente tem de lutar contra esse tipo de conduta. O suspeito vai passar por uma audiência de custódia, se vai decidir se ele permanece preso ou se vai responder pelo crime em liberdade. Eu espero que sejam feitos os trâmites legais e que ele responda pelo que ele fez, pelo ato que ele cometeu e que serve de lição para não voltar a cometer contra as pessoas. Você recomenda que outras mulheres também façam vida? Recomendo.